Oi, eu sou a Luana, eu tenho 25 anos, moro aqui em Porto Alegre mesmo. A Porto Alegre que eu desejo, pensando agora no Mês da Mulher, é uma Porto Alegre que seja mais justa e que pense na equidade, que muitas mulheres consigam ter o direito de ir e vir, em que em muitos momentos isso não acontece. Então que a gente consiga pensar em formas e práticas em que as mulheres consigam se sentir seguras em uma cidade e que tenha políticas voltadas para ela. Então a Porto Alegre que eu penso também é voltada para as mulheres da periferia de Porto Alegre, em que em muitos casos são as menos assistidas e que são as que têm maior dificuldade muitas vezes nesse processo de indas e vindas da cidade. Então pensar nos direitos em que essas mulheres também possam ter direitos à cidadania, direito à saúde, direito à educação, direito a uma vida mais segura. Então essa é a Porto Alegre que eu desejo.